Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal do YouTube. Durante este fim de semana vamos estar a experimentar este Kia Aneer e neste vídeo vou dizer as principais coisas que precisas saber sobre este modelo. Vamos lá ver o carro! A primeira coisa que precisas de saber antes de comprar este Kia Aneer é sem dúvida o preço. Esta viatura custa 49.500€. No entanto se estás à procura de comprar este modelo a Kia está agora com uma campanha que tu consegues comprar este carro por 43.200€. Muito importante ter em conta que tu tens ainda as outras versões plug-in e híbrida por isso vamos falar um pouco sobre preços neste caso. Esta versão elétrica custa 10.000€ a mais do que a versão plug-in e também custa 20.000€ a mais do que a versão híbrida. Um preço que é muito importante ter em conta e no final de contas vai ser tu a decidir qual o propósito que queres do teu Kia Niro. Passando agora aqui um pouco a parte da frente, debaixo do nosso capô vamos falar aqui um bocadinho sobre a unidade elétrica. Bem, temos aqui uma versão 100% elétrica e neste caso temos 204 cv de potência e 395 Nm de binário instantâneo, obviamente. O tempo do 0 ao 100 é cumprido em 7.8 segundos e são números bastante agradáveis. Por isso as ultrapassagens vão se tornar uma brincadeira porque têm estes todos Nm de binário instantâneos e esqueçam velocidades com este carro é altamente incrível. Passando agora um pouco a falar sobre a autonomia e o tempo de carga deste modelo. Bem, temos aqui um carro com uma autonomia de cerca de 430 km e acreditem que podem fazer muito mais. Então esqueçam, conduzido dentro de velocidade não vão gastar mesmo, mesmo nada. E para aqueles que pensam que a autonomia é estressante e olham constantemente para a autonomia da bateria elétrica, neste caso, esqueçam. Essas preocupações todas desaparecem aqui com a versão E-Niro. Mas vamos falar aqui um bocadinho sobre tempos de carregamento. Bem, se carregarmos este modelo dos 0% aos 100% numa tomada doméstica, neste caso, em casa, sabem quanto tempo é que vai demorar a carregar esta viatura? Bem, infelizmente são 29 horas, vocês vão ter que esperar para carregar totalmente este carro. No entanto, não se preocupem que vocês tenham os postos públicos onde podem carregar também este carro. Se vocês terem que carregar entre os 0% aos 80%, naqueles postos públicos com maior velocidade, ele vai demorar cerca de 75 minutos até atingir os 80%. No entanto, também existe um posto público que tem 100 kW, se não estou em erro, e esse tempo vai ser reduzido para 50 minutos para carregar este carro dos 0% aos 80%. Neste caso, se penses que são números bastante apelativos, bastante atraentes e, no final de contas, carregar estes carros elétricos demora sempre um bocadinho de tempo e é preciso ser um pouco de paciência. De seguida, vamos agora passar aqui para o interior, porque penso que é muito importante, para ficares a conhecer aqui um pouco o habitáculo deste Kia E-Niro. Muito honestamente, imediatamente, tu consegues ver que tens aqui com o interior. bastante elegante, é bastante premium, por assim dizer. Eu gosto muito, muito mesmo deste interior, mas vamos ficar aqui nos pontos esenciais. À minha frente, tenho este volante da Kia, ele é muito bom, porque se tem o tamanho ideal, como eu já referi no Kia XCID PHEV, e se tu quiseres ver este vídeo, basta só aceder-se ao nosso canal do YouTube e procurares este vídeo. Aqui, neste caso, tratando-se da versão elétrica, a volta aqui do nosso volante, temos os apontamentos aqui em azul, que fica bastante elegante, muito giro e muito, muito apelativo. À minha frente, o panel de instrumentos, ele é 100% digital, temos imensos menus onde podemos navegar e podemos aceder a várias informações. Aqui, mais à minha frente, o nosso sistema de infoentretenimento, como vocês conseguem ver daí, ele tem um bom tamanho, vejam bem, ele é gigante, tem uma boa cor, uma boa leitura, é muito, muito fácil operá-lo e, honestamente, está muito, muito bom. Podemos também acerrar aqui no home e podemos aqui aceder a vários menus ao mesmo tempo, tal como, por exemplo, a nossa navegação, a nossa rádio e também podemos ver aqui o nosso estado do veículo elétrico. Neste caso, a porcentagem da nossa bateria e a nossa autonomia. Aqui, mais em baixo, a nossa zona de climatização. Bem, ela é muito simples, continua a ser bastante rápida, por assim dizer. Temos aqui o nosso volume do rádio, o mapa, temos aqui alguns atalhos onde nós podemos configurar ao nosso gosto. Temos aqui o rádio, o mídia, o setup, neste caso, as configurações, as definições. E aqui, mais em baixo, temos a nossa zona de climatização. Neste caso, é tudo automático, basta só cargar aqui em alguns botões e vocês podem escolher aqui o vosso habitáculo com a vossa temperatura para, pronto, ter aqui um ambiente muito agradável e não passarem muito frio, neste caso. Continuando aqui mais imagens, temos aqui uma tomada de 12 volts, temos aqui uma entrada USB e podemos cargar aqui os nossos telemóveis. Aqui mais em cima, novamente, encontramos aqui um espaço onde podemos cargar o nosso telemóvel, mas vejam bem, ele está muito, muito escondido e, honestamente, é muito, muito difícil chegar lá. Não sei se vocês já conseguiram ver, mas este Kia N-Ear sofreu aqui algumas alterações. E a primeira alteração que este Kia N-Ear sofreu foi aqui na coluna central. Vejam bem, temos agora, aqui nesta coisa, os nossos letores de condução. Neste caso, basta só rodar para a esquerda, passamos para a marcha atrás, temos câmara traseira, já agora, temos o nosso ponto N, drive e para ter no parking, basta só cargar aqui no P. Muito, muito interessante. Temos aqui o nosso travão de mão elétrico, temos aqui os sensores para desligar e para ligar e aqui mais em baixo temos o nosso drive mode. Neste caso, se vocês carregarem, o panel de instrumentos aqui no caso Sport fica em vermelho, no Eco vai ficar assim um bocadinho verde e no normal tem assim uma cor cinzenta e pronto, é uma boa leitura e eu gosto muito, muito mesmo. Aqui mais em baixo, como vocês conseguem ver, temos um gigante espaço de arrumação. Vejam bem, estou dizendo que tenho minha garrafa de água, temos aqui um, temos aqui dois, ainda consigo meter aqui uma ou várias neste caso. Temos aqui na nossa porta, tanto no lado esquerdo como no lado direito, aqui, temos aqui um enorme espaço de arrumação. Vou só tirar aqui a GoPro e vejam bem, eu consigo meter a minha garrafa de água e vejam, temos aqui um gigante espaço de arrumação. Ao mesmo tempo, podemos também fechar aqui isto, para não ficar assim muito à vista e vamos continuar aqui um pouco sobre estes bancos. Vejam bem aqui o tom destes bancos. Temos aqui um tecido com os apontamentos em azul, em cinza e vejam bem, à volta é em pele. E muito honestamente estes bancos são muito, muito confortáveis. Muito importante também referir aqui a uma coisa que eu reparei ao longo deste teste, ao volante deste que é a MIR, é que este material aqui, preto e brilhante, quando está aqui mais sol, mais luminosidade, ele reflete muito, mas muito mesmo aqui neste material. E quando estamos na condução, o nosso olhar constantemente vai estar aqui a refletir as outras coisas à volta, aquelas luzes, aquelas coisas muito, muito irritantes durante a condução. Por isso, penso que este preto brilhante não encaixa muito, muito bem aqui neste modelo. Fora disso, o intro do Kia NIR está muito bem conseguido, gosto imenso. Vamos agora passar um bocadinho para a condução e falar sobre os outros pontos muito importantes sobre este carro. Passando agora para a condução, vou agora focar as principais coisas que tu precisas de saber acerca deste Kia NIR. Muito importante a teres em conta aqui é que temos a mesma motorização elétrica do que no Kia S-SOL. Sim, nós já conduzimos os dois, têm exatamente a mesma potência, exatamente a mesma unidade elétrica, no entanto, têm comportamentos totalmente diferentes e são carros, no fundo, totalmente diferentes. O que é que eu tenho a dizer acerca da condução deste Kia NIR? Bem, tratando-nos da versão elétrica, obviamente que em grandes situações nós conseguimos ter aquele divertimento, aquele gozo de condução, aquele sorriso na cara, porque no final de contas temos 395 Nm de binário e imediatamente disponível para nós. Vou esperar aqui um bocadinho que os carros à minha frente avancem para vos mostrar aqui um pouco. Neste momento eu estou no modo Eco, vou passar para o modo Sport, eu vou desligar totalmente o controle de tração e de estabilidade, porque quero mostrar aqui o objetivo e também penso que é muito importante dizer quanto ao compras este modelo. Bem, 40 km por hora, pedal a fundo. E já estamos a 100 km por hora. Viram? Este carro é totalmente de loucos. Vejam bem, curva à direita. Ouvimos constantemente os pneus. Esqueçam. Este carro, eu não consigo explicar por palavras, mas vejam bem. Curva à esquerda. Eu não tenho mesmo palavras para descrever. Eu não consigo mesmo descrever por palavras esta aceleração, este gozo nos carros elétricos. Basta só esmagar o acelerador e esqueçam. Vocês estão a velocidades ilegais neste caso e muito, muito rápido mesmo. Vamos dizer o que é? É NIR. Tenho que dizer que é muito, muito fácil mesmo. Ele é elétrico, basta só acelerar e ir por aí. No início do vídeo, eu quero sempre referir que nós temos 3 modos de condição, mas ainda temos mais um. Neste caso, nós temos o Eco, o Normal e o Sport. Mas no panel de instrumentos, se vocês premirem o Drive Mode mais tempo, ele ativou o modo Eco Mais. Neste caso, penso que é Eco Plus, assim designado. E o que é que isto faz? Bem, à minha frente, no panel de instrumentos, mostrou-me ali o sinal e a velocidade está limitada a 90 km por hora. Eu não tenho a certeza, mas penso que este modo, ao mesmo tempo, se vocês tiverem a fazer uma viagem com o ar-condicionado, ele também vai desligar o ar-condicionado. Porquê? Porque neste caso, no modo Eco Plus, vamos chamar assim, ele vai limitar muito, muito, mas muito mesmo, a resposta do carro, neste caso, do acelerador, da condição, que, como eu já disse, desliga o ar-condicionado e, no final de contas, vamos sofrer aqui um bocadinho no interior. Relativamente ao modo Eco, bem, é um carro muito pacífico, é muito sossegado, é muito fácil de conduzir, não ouvimos nada, porque, pronto, estamos a falar de um carro elétrico e os carros elétricos são mesmo assim, como vocês já conhecem, e muito bem. No modo normal, imediatamente, conseguimos sentir que o acelerador tornou-se um bocadinho mais responsivo, temos uma maior resposta neste caso, porque, pronto, no modo Eco, é aquele modo onde fazemos aquelas viagens dentro de cidade, onde queremos fazer uma condição assim, mais pacífica, mais calma, não gastar muito, porque, sim, este Kia, é NIR, não gasta mesmo, mesmo, nada. eu já fiz viagens, por exemplo, 10, 15 minutos dentro de cidade, e, quero aí que vos diga uma coisa muito interessante, numa viagem de 10 a 15 minutos dentro de cidade, eu nem gastei, nem um quilómetro de autonomia. Sim, é verdade, eu consegui fazer uma viagem de mais ou menos 15 minutos, e a autonomia não baixou. Porque, pronto, dentro de cidade, aquela coisa do para, arranca, semáforos, pronto, acelerar, fazer aquelas coisas, aquelas rotinas diárias, por exemplo, de curta distância, no modo Eco, este carro é incrível, não gasta muito, temos uma autonomia de 430 quilómetros, e para aquelas pessoas que pensam que conduzir um carro elétrico é estraçante, neste caso, vocês estão enganados. Isto porquê? Porque, com toda a certeza, eu vos consigo dizer que vocês conseguem conduzir este carro durante a semana entera, e sabem quantas vezes eu posso dizer que vocês podem carregar o carro, uma vez por semana. Sim, se vocês fizerem uma condução pacífica, no modo Eco, aquela vossa rotina diária, atacar algumas estradas com mais curvas, por exemplo, no fim de semana, ou assim, se vocês quiserem divertir um bocadinho, porque já viram, diversão neste carro, esqueçam, podem fazer, e à vontade. Carregamos este carro uma vez por semana, não me tem que se preocupar com a autonomia, modo Eco, ativado, esqueçam, fazem viagens sem se preocupar com nada, e conduzir este Kia Enir, é mesmo na boa. Vamos agora ativar novamente o modo Sport, o tempo do 0 a 100 que eu já referi, é comprido em 7.8 segundos, é rápido, sim, neste caso, o Kia Enir é um carro desportivo, mas tem alguns aspectos negativos, que penso que é importante teres em conta. Nós já conduzimos o Kia, e quer dizer que aquele carro sentias-se mais equilibrado, sentias-se melhor nas curvas, tinha um comportamento de dinâmica, por assim dizer, um comportamento, uma dinâmica, um equilíbrio, tamanho de chá-se, e era um carro mais engraçado de conduzir, mas pronto, é aquela coisa, ou se gosta muito daquele modelo, ou não se gosta mesmo nada, porque vejam bem, temos aqui uma curva à esquerda, o modo Sport está ativado, vamos deixar o controle de estabilidade ligado, vejam, vejam, esqueçam, este carro, é mesmo incrível, curva à direita, vejam, o meu corpo está constantemente a ser projetado para o outro lado, agora que não tenho aqui ninguém, para os mais curiosos, o que é que acontece, fizemos aqui um arranque dos 0 aos 100 km por hora, dá-lhe a food, 60, 70, 80, 90 e 100 km por hora, é pá, esqueçam, este carro é muito, muito rápido mesmo, é muito engraçado de conduzir, mas vamos fazer aqui um arranque, vamos parar novamente, desta vez vou só parar totalmente e esmagar o acelerador, é pá, vejam o meu corpo, eu não me consigo mexer, eu tenho o meu corpo colado ao banco, literalmente, eu não consigo mexer, agora, pronto, é pá, este carro, pronto, ouviram os pneus? sim, isto também é um ponto negativo que eu quero referir neste caso, vou só passar para o modo eco novamente, vou passar para o normal neste caso, pontos negativos que eu quero referir neste caso, como estava a falar há pouco, antes de ter esta altura, esta fase de diversão, por assim dizer, neste carro, bem, dois pontos negativos que eu encontro neste carro, é o comportamento, é o chassis, e é estes pneus, bem, tratando-se do motor elétrico, neste caso, desta versão elétrica, com esta potência, obviamente, vai sentir aquela falta de pneus, aquela coisa que os pneus vão estar constantemente a lutar, com esta aderência, com esta potência, e, grande parte, das situações, por exemplo, curvas, acelerações, nós vamos ouvir os pneus achiados, assim, os pneus não são a melhor coisa deste mundo, para este tipo de carro, são um bocadinho fracos, por assim dizer, tanto em curva, por exemplo, assim, uma estrada com mais curvas, umas velocidades mais elevadas, nós sentimos que o carro, é pá, anda muito para os lados, o meu corpo está constantemente assim, a ser projetado, estou constantemente a ser, pá, a andar assim neste caso, sempre a dançar do lado esquerdo, para o direito, do esquerdo, para o direito, não inspira muito a confiança neste caso, não é muito confortável, não, não é muito confortável, mas, por exemplo, rotinas diárias, estas estradas assim, o carro, é pá, é bom, é confortável, consigo fazer boas viagens, não me preocupo com nada, não tenho dores de costas, temos aqui um bom apoio de costas, mas relativamente, a condição mais desportiva, esqueçam, o Kia, é só, é o melhor compromisso, por assim dizer, neste caso, tem uma condição mais engraçada, mais dinâmica, tem um melhor comportamento em curva, mas, relativamente a comportamentos, por exemplo, de acelerações, prestações, os carros são exatamente a mesma coisa, porque como eu já referi, tem a mesma unidade elétrica, relativamente aos pneus, é pá, coisa, se vocês quiserem ter uma maior aderência, recomendo fortemente, a mudar-lhe os pneus, porque se quiserem ter, aquele divertimento, uma maior liberdade, estes pneus, vão ter um trabalho, muito, muito difícil, em gerir toda essa potência, conclusões acerca deste Kia N.I, chegando assim ao final, deste ensaio, ao volante desta viatura, bem, o que é que eu tenho a dizer, tenho a dizer, notas muito, muito positivas sobre este carro, como eu já referi, tenho apenas, duas coisas negativas, que eu encontrei neste modelo, por isso, não te preocupes, tens aqui um carro, incrível, boas acelerações, divertimento, se tu quiseres sair, por exemplo, ao fim de semana, durante a semana, é pá, até levar a família, tens uma enorme bagageira lá atrás, com 470 litros de capacidade, tens um carro com um bom interior, tens aqui, tudo, tudo e mais alguma coisa, pronto, tens aqui, aquele sorriso na cara, aquele divertimento, é um carro excelente, está muito bem conseguido, boas acelerações, bom comportamento, e uma boa, boa autonomia, porque no final de contas, como eu já te referi, no início deste vídeo, tens aqui um carro, com uma autonomia de 430 km, 100% elétrica, porque pronto, é um carro 100% elétrico, e não tens de preocupar, com nada mesmo, basta só carregar este carro, uma vez por semana, e divertes-te, à brava mesmo, com este carro, por assim dizer, porque acredito, é verdade, não é nenhum Tesla, não é um carro, com 300, 400, 600 cv de potência, no motor elétrico, mas acredita, esta potência, é mais que suficiente, é muito bom, para a tua rotina diária, vamos fazer aqui, um arranque, mais uma vez, para eu vos mostrar, vou ativar aqui, o modo Sport, vou desligar, o controle de tração, vou só carregar uma vez, vou esmagar o celular de fundo, e vamos ver, não está a acontecer, vejam, não está a acontecer nada, 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 vejam só o rumo, esqueçam, se eu virar o carro, não sei se vocês, vou conseguir muito rápido, vejam só o rumo, que ficou ali atrás de mim, vejam bem, esqueçam, se vocês desligarem, o controle de tração, acelerarem a fundo, só deixam isto aqui, no asfalto, os vossos pneus, aqui um gigante, fumo à vossa volta, e esqueçam o carro, não sai do sítio, só vimos, literalmente isto, vejam bem, outra vez, vou parar, nada, nada, esqueçam, só o fumo lá atrás, estão a ver, o que é que o Kia, Anir, é capaz de fazer, meter este sorriso na cara, constantemente de diversão, é engraçado, esqueçam, este carro, conseguem-se divertir, à brava, e se desligarem, o controle de tração, acelerarem a fundo, não acontece, literalmente nada, senão, os pneus, a chearem, a fazer aquele barulho, de dificuldade, e deixam um enorme, mas um enorme, fumo à vossa volta, e pronto, neste caso, lá atrás, bem, espero que tenhas escutado deste vídeo, tens aqui, novamente, um carro muito bom, tens aqui uma versão 100% elétrica, muito, muito boa, contudo, e mais alguma coisa, muito honestamente, que tu precisas de um carro, uma autonomia, bastante, bastante, interessante, um carro, mas muito, muito engraçado de conduzir, alguns aspectos negativos, mas, honestamente, penso que tu, tomaste mais atenção, aos aspectos positivos, e, muito honestamente, se tu decidires comprar, este carro, vais ficar muito, muito bem satisfeito, deixe um comentário, aí em baixo, o que é que tu achaste, deste carro, não te esqueças de subscrever, o nosso canal do Youtube, ativar o sininho das notificações, seguimos na nossa conta do Instagram, e ficar atento, a todas as notícias, que nós vamos trazer para ti, novos modelos, coisas, se calhar, mais interessantes, por isso, vais ter que ficar a par, disso tudo, um grande abraço, espero ver-te no próximo vídeo, e, até a próxima! Tchau!